Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui, vou fazendo com todo prazer para vocês, mostrando mais uma receitinha. E essa receitinha, gente, é bem diferente, hein? Bora lá acompanha comigo. Antes disso, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dá o seu joinha no vídeo e assiste, gente, é muito importante, viu? E vamos ver no que dá nessa receita misturar limão com casca nos outros ingredientes. Acompanha aqui comigo a receita. Então, aqui nós temos dois limão com casca, eu peguei este limão laranja, gente. Limão com casca, vai ser batido com todos os outros ingredientes. Um de 240 ml, uma xícara de óleo de 240 ml, a minha medida da xícara 240 ml, uma xícara de leite, 4 ovos, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, não sei se eu vou usar todas, eu vou experimentar para ver se eu vou usar tudo, vou usando conforme necessário. E uma, duas colheres rasas, não, coloquei uma colher rasa de fermento em pó, uma colher e meia rasa de fermento em pó. Então, o que eu vou fazer? Vou bater esse limão com casca, com o ovo e com o leite, no liquidificador. Gente, bem diferente mesmo, vamos ver no que vai dar, né? Bora aqui para o desenvolvimento da receita. Então, vamos lá. O ovo, o óleo, o limão com casca, os quatro ovos, vamos ver no que vai dar, gente. Os quatro ovos inteiros, tá? Se o ovo for pequenininho, você coloca um a mais. Vamos lá bater os ingredientes. Batido, gente. Agora, vamos coar. Coar essa misturinha. Coado, gente, olha o que que sobrou. Aí, agora, essa misturinha, eu vou voltar para o liquidificador. Então, agora, essa misturinha, eu vou voltar para o liquidificador. A misturinha com o óleo e o açúcar. Porque precisamos bater bem esse açúcar, tá, gente? Vou começar a bater. Vamos bater. Batido, gente. Agora, vamos voltar aqui para a bacia, para o bol. A misturinha batida, bateu bem o açúcar, né? Os ovos, tudo. Agora, vamos misturar a farinha. Vamos lá agora, peneirar a farinha, tá, gente? Porque ficou uma misturinha batida no liquidificador, bem fina. E nós temos que continuar peneirando a farinha para não criar grumos e não perder a qualidade da massa fina, né? De preferência, se você tiver, bata com um fuê, gente, porque ela vai manter a qualidade da massa. Vamos lá, mais um pouco. Coloquei duas xícaras de farinha de trigo. Vamos ver se vai precisar de tudo. Pois eu meço e deixo na descrição quanto da farinha que eu usei, tá bom? Mais um pouco. Vamos lá, mais um pouco. E também peneirar o fermento em pó. Prontinho, gente. Massa pronta. Olha que massa maravilhosa, gente. Massa pronta. Agora, eu vou preparar a forma, tá bom? Vamos pôr na forma e ir para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vamos pôr na forma e ir para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vamos pôr na forma e ir para o forno. bolinho pronto a gente só completando o resultado de limão com casca com os outros ingredientes resultou num bolo vamos lá a gente vou pro forno agora tá voltando gente olha o que resultou do limão em pedaços com os outros ingredientes um bolo delicioso gente olha muito fácil de fazer espero que vocês fazem na casa de vocês a loucinha do bolo tá lavado o bolo assadinho e vamos virar o bolo gente já passei a faquinha aqui tá sujinha faquinha que eu já passei aqui não sei porque que a gente coava né o o espremio limão coava tudo não precisava né gente olha aí o que que saiu vamos ver ai socorro será a gente soltou ai meu deus saiu um pedacinho ali prontinho esfarelou mas saiu né gente tiradinho gente olha aí ficou um bolo maravilhoso de limão cortado em pedaços gente olha aí um bolo maravilhoso um bolo maravilhoso então vamos lá experimentar né vamos cortar aqui gente ele fica muito macio olha isso passar direitinho ali a faca bolo de limão em pedaços colocar ali e olha isso olha isso gente que maciês filma ali no meio ó olha isso nunca mais precisa fazer só com o caldo gente olha olha a maciês vamos experimentar humm não fica o gosto da casca não fica amargo não fica doce muito doce perfeito mais uma receitinha aí pra vocês espero que vocês tenham gostado curta aí compartilha comenta nossos vídeos é e bora lá gente assiste todo vídeo tá tudo de bom até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí